Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube Criminal. Fico muito feliz com a sua presença massiva, vocês que estão aqui ao vivo no Instagram e também você que está pegando o replay no Spotify ou no YouTube. Clube Criminal é o podcast mais amado da advocacia criminal, onde você tem a oportunidade de sempre se relacionar comigo, João Ricardo Batista, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, e também Tiago Buni, o nosso professor. Eu quero já passar a palavra para ele. Bom dia, Tiago! Fala, meu amigo João Ricardo! Muito bom estar aqui com você, muito bom estar em mais um podcast Clube Criminal. Eu sempre falo o único podcast gravado duas vezes por semana, na segunda e na quarta, sempre ao meio-dia, horário de Brasília, ao vivo e sem cortes, onde a gente conversa com vocês tudo sobre direito penal, processo penal, advocacia criminal. Aqui você pode fazer as suas perguntas e respostas ao vivo para a gente ter, no dia de hoje, um dia de perguntas e respostas à sua consultoria gratuita. João, vamos explicar primeiro para o pessoal que o Rodrigo Alvarez hoje não está aí, porque o Rodrigo está, ó, no Egito, vendo pirâmides. Depois você dá uma entrada lá no Instagram dele no Criminal na Prática, você vai ver que o Rodrigo está no Egito vendo pirâmides. João, antes de puxar a primeira pergunta, eu queria assim, acho que o pessoal gosta muito de saber isso, né? O que você está fazendo aí hoje no teu escritório? O que você está se preparando? Qual que é a tese que você está procurando aí? O que você está estudando? Qual que é o trabalho que você está fazendo no dia de hoje? Segunda-feira, primeiro dia da semana aí no teu escritório. Show de bola. Primeiro, estou analisando um processo, uma possível prospecção no estado de Goiás. Acabei de analisar o processo aqui e dar as minhas leituras para o advogado. Segundo, estou respondendo, tá? Uma defesa preliminar em procedimento ético disciplinar na OAB. Sim, João Ricardo recebeu uma notificação. Isso é mais que natural, tá, pessoal? Esse já é o quarto, tá bom? É o quarto procedimento disciplinar que eu respondo. Em todos os três anteriores eu fui absolvido. Por quê? Vocês me acompanham sempre. Eu tenho uma atuação em redes sociais muito enérgica, né? Eu sempre abalizo as minhas atitudes de prospecção, abalizo as minhas atitudes profissionais sempre no código de ética. Então, quem não deve, não teme. Eu sempre estou andando certinho na linha, mas hoje vou fazer uma defesa em procedimento disciplinar de ética da OAB, né? Por suposto, suposta transgressão ética na OAB. E, para além disso, estou fazendo hoje seleção de estagiários aqui no escritório. Então, já fizemos uma entrevista. Temos mais três entrevistas para fazer hoje. A doutora Cristina está abrindo vagas no previdenciário. Então, a gente vai fazer essa seleção. E depois dessa seleção ainda, eu ainda vou fazer dois ou três prazinhos pequenos. Manifestação em processo criminal, tenho uma resposta à acusação para apresentar também. Então, assim, cumprindo prazinhos depois. É isso, basicamente, o roteiro do meu dia. Bom, eu por aqui, João, estou finalizando um agravo regimental no ARRESP. Porque o advogado criminalista não desiste nunca, né? Você entra com recurso especial. Recurso especial não é admitido. Você entra com um agravo no recurso especial. Aí chega no STJ, aquele teu agravo no recurso especial é julgado monocraticamente. Aí você tem que entrar, né? Com um agravo regimental no ARRESP. E esse caso é um caso de uma grande operação aqui no Matrius do Sul. Operação Oikéticos. Uma operação que já teve três fases. Então, tem muitas teses. Muitas teses. É um recurso especial de 49 páginas. Salvo o melhor juízo. O ARRESP, obviamente, menorzinho, né? E agora o agravo regimental no ARRESP não tão pequeno quanto o ARRESP. Mas uma peça aqui que vai, deve bater aí umas 35 laudas, etc. Mostrando por que o STJ poderia, sim, reconhecer aquele recurso especial e adentrar nas teses. Porque não havia óbvio, por exemplo, na súmula 7, que eles sempre alegam. Aqui alegaram óbvio também na súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Alegando que não foi impugnada todas as matérias refutadas lá no acórdão. E também que não haveria pré-questionamento ao artigo 619 do CPP. Aliás, algo muito interessante, João, já dá uma dica para o pessoal que o povo vem me perguntando sempre. Está muito comum no STJ, muito comum no STJ, eles julgarem recurso especial para anular o julgamento dos embargos de declaração na corte de origem. A gente sabe que quando a gente faz apelação, nem sempre todas as matérias da nossa apelação são apreciadas. E nem sempre todas as matérias são pré-questionadas. E o STJ não vem admitindo o tal do pré-questionamento ficto, que é aquele embargo de declaração para os fins de mero pré-questionamento. Que tem lá a previsão no artigo 1022 do CPC. Então, nossa, que susto, cara. Entrou alguém aqui com o NFT do Neymar no... Rapaz, vai dar um problema para você isso aí, hein, cara. Entrou alguém aqui que está usando a foto do NFT do Neymar. Eu falei, caraca, o Neymar entrou... O Neymar entrou na nossa live. Cara, ó, não vou nem falar teu nome, mas vai dar um problema aí. Quem está usando o NFT do Neymar, rapaz, isso aí pode dar uma responsabilização violenta. Difícil de defesa, hein. Mas tá bom, vamos lá. Aí, João, estava te explicando aqui, né. O STJ não admite pré-questionamento ficto, que é aquele pré-questionamento que a gente faz no embargo de declaração e alega. Se está no embargo de declaração, está inserido no acordo. O STJ não admite. Quando isso acontece, você tem que pré-questionar os artigos... Ó, o cara falou até sou eu. Você tem que pré-questionar os artigos do embargo de declaração, que é o 619 no CPP e o 1022 no CPC. Então, você tem que pré-questionar. E aí, pré-questionando, um dos dispositivos legais que você vai alegar que foi violado no teu recurso especial é esse próprio dispositivo do recurso especial, do embargo de declaração. O 619 e o 1022. Então, entenda, você vai fazer um recurso especial pro STJ alegando que os artigos do embargo de declaração, o 619 e o 1022, não foram observados. Porque mesmo com o embargo de declaração, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Origem, continuou estando omisso. Sabe o que acontece? Isso chega lá no STJ e eles anulam o julgamento do embargo de declaração. Volta pro tribunal pra julgarem um novo embargo de declaração. E sabe o que pode acontecer neste interim? Pode acontecer uma prescrição. Porque o acórdão que julga a apelação e confirma a condenação, interrompe a prescrição. Mas o acórdão que julga o embargo de declaração, esse não interrompe. E aí, neste interim, do caso, ir até o STJ. O STJ anular o julgamento do ED. Voltar pra julgar um novo ED. Isso voltar pro STJ pode acontecer a prescrição. Quando não acontece a prescrição, João, uma coisa que eu tenho visto bastante é, quando volta pro tribunal e julga um novo embargo de declaração, na hora que o advogado faz um novo recurso especial, esse recurso especial sobe direto. Sobe sem agravo. E por subir direto, subir sem agravo, ele é um recurso especial que chega mais forte no STJ. Chega com possibilidade de sustentação oral e etc. Então, muito importante vocês começarem a fazer embargo de declaração. E quando esse embargo de declaração não alcança o resultado pretendido, que é sanar a omissão, ainda que esse embargo não tenha efeito infringentes, se não é sanada a omissão, no teu recurso especial você vai alegar violação do artigo 619 e do 2022 do CPC. Esse é um pulo do gato aí, pulo do gato, você anular o julgamento dos embargos de declaração num recurso especial. Beleza, João? Show de bola, cara. Que aula, hein? Que aula. Você que perdeu ou não entendeu, vai lá no Replay no Spotify. Sensacional, Tiago. Já aproveita e já responde essa pergunta aí embaixo. Lê pra galera e já responda, porque ela tem tudo a ver com o que você estava dizendo. Beleza. Pessoal, lembrando, né? Hoje é uma live de perguntas e respostas. Está até escrita aqui em cima da cabeça do João, live de perguntas e respostas. E você pode mandar as perguntas pra gente aqui. O João está funcionando hoje, a ferramenta dele. Manda aqui, tem um balãozinho com uma interrogação. Você vai mandar nesse balãozinho com uma interrogação, sua pergunta, sua resposta, que a gente vai colocar lá na tela pra poder responder. Aquelas que vocês forem mandando aqui nos comentários, nem sempre a gente consegue pegar, ver e responder. Beleza? Então aqui, no balãozinho que está debaixo da minha mão, tem uma interrogação. Manda sua pergunta sobre qualquer tema que a gente vai fazer questão de colocar na tela, responder e te mandar um abraço. Bom, um abraço aqui pro Cirano Benfica Soares. Cirano Benfica Soares. Cirano Benfica Soares perguntou o seguinte pra gente. Réu preso e habeas corpus julgado pelo TJ. Interpõe o RHC que demora. Ou HC... Ah, interpõe o RHC que demora. Ou HC direto pro STJ. Ou os dois, com comitantes. Cirano, olha só. Se já tiver, se já tiver, turma preventa no STJ, se você souber que no STJ quem vai julgar, e este caso é a sexta turma, pode entrar com habeas corpus, porque aqui a matéria discutida é a liberdade, tá? Você está com o RHC preso. Pode entrar direto com o HC. Se você souber que quem está prevento é a sexta turma. Porque na sexta turma eles apreciam o habeas corpus contra a decisão do Tribunal de Justiça em HC. Agora, se a quinta turma for preventa, ou se você nem sabe qual é a turma preventa, aí não dá pra arriscar, Cirano. Aí o mais coerente seria você entrar com o RHC, ainda que isso demore, tá? Ainda que isso demore, o mais coerente seria você entrar com o RHC. Antigamente, eu falava outra coisa. Antigamente, eu falava pra você adotar essa segunda posição que você falou. Tiago, entra com os dois. Com o HC e com o RHC, tá? Às vezes, chega primeiro o HC, cai na quinta turma, e a quinta turma diz que não há requisitos pra eliminar, mas como o caso é muito grave, ainda que seja um habeas corpus substitutivo, eles conhecem. Isso na decisão monocrática. Só que aí, no mérito, eles acabam, na hora de julgar colegiadamente, não conhecendo o teu HC. E essa decisão de não conhecimento de HC, na hora que você entrar com o RHC pro Supremo Tribunal Federal, você pode encontrar um problema, tá? Então, hoje em dia, eu te digo, se você já tem a quinta turma preventa, ou não sabe quem é o prevento, ainda que demore mais, eu sei que isso é complicado, é difícil, o cliente tá preso, é mais coerente que você entre com o RHC, vai até o teu cliente, explique pra ele essa situação, diga pra ele que você precisa fazer isso pra que o recurso chegue forte no STJ, senão vocês têm uma possibilidade de que, ainda que seja mais rápido, esse habeas corpus nem seja conhecido, nem seja apreciado, nem seja julgado lá na frente. Você vai ter que voltar pra primeira instância, e aí o prejuízo é ainda maior. Beleza? Então, hoje em dia, eu falo pra você, só entra com o HC substitutivo se já tem a sexta turma preventa pro caso. Perfeito, show de bola. Ô, Thiago, mudou pra você a pergunta aí? Mudou, João, hoje tá funcionando certinho aí. Beleza. Show de bola. Vamos pra próxima pergunta, pergunta do Ramon, membro da Comunidade Quimão na Prática, excelente advogado aqui, olha a pergunta interessante. Na audiência de instrução, o promotor se limita a ler a declaração em delegacia. Devo me instruir na hora, ou deixar pra falar em alegações finais? O finalzinho tá aparecendo só pra mim aqui. Falarei em alegações finais. Olha que interessante. Ramon tá citando, tá narrando algo que acontece muito, muito, muito em todos os processos criminais. É uma clara violação ao princípio da oralidade. A gente tem que a audiência, os depoimentos serão prestados de uma maneira oral, reservado o direito à testemunha de levar belos apontamentos. É o que prevê o artigo 204. E não rara, às vezes, a gente tem algum ente do judiciário simplesmente lendo tudo aquilo que foi produzido na delegacia. E aí, quando chega na frente da testemunha, ele pergunta, você confirma isso? E aí, no final das contas, a gente não tem uma produção de prova testemunhal. A gente tem uma reprodução do elemento indiciário que foi colhido à margem do contraditório. Quantas e quantas vezes você não tá acompanhando aquela colheita do depoimento em sede policial. Há situações de colheita irregular, sobre ameaça, agressão. Ou seja, tem uma série de coisas que podem dotar esse depoimento de uma certa fragilidade. A gente não dá pra acreditar completamente. Até porque, muitas e muitas vezes, quando chega em juízo, essa testemunha, ela diz, não, não falei isso. Não, não foi isso que eu disse pro delegado. Ou não confirma aquele depoimento. Então, a pergunta do Ramon, basicamente, é, e aí? Quando acontece isso? Quando o promotor ou o juiz começa a ler todo o depoimento e, às vezes, até mesmo um advogado de Correio começa a ler o depoimento inteiro pra perguntar se a testemunha confirma. O que a gente faz? A gente se insurge na hora ou deixa pra alegação de unidade em sede de alegações finais? O Tiago vai responder igualzinho a mim, mas, Tiago, já entra nesse mérito aí. O que você faz nos seus processos quando isso acontece? Ramon, olha só. Eu falo que depende de quem é o juiz. O que depende de quem é o juiz? Porque existem juízes que aceitam essa mera ratificação de um depoimento e condenam, com base nessa prova colhida em juízo, que meramente ratifica um depoimento. E existem outros juízes que essa prova não os convence. Eu conheço alguns magistrados aqui em Campurante que essa mera ratificação o juiz nem presta atenção. Inclusive, em casos que eu... Já tive dois casos aqui no escritório que estavam atuando como assistente de acusação e a promotora fazia perguntas de mera ratificação. E eu sabia que aquele magistrado não se convencia por essas perguntas de mera ratificação. O que acontecia? Depois que a promotora acabava as perguntas, vinha pra mim e eu fazia todas as perguntas de forma específica e detalhada pra que o policial respondesse, pra que a testemunha de acusação respondesse perante o magistrado. Eu percebia que enquanto a promotora tava fazendo perguntas de mera ratificação, o juiz tava olhando pro computador aqui, despachando, mexendo com alguma coisa, etc. Na hora que eu começava a fazer perguntas que de fato exigiam que a testemunha respondesse de forma direta, aí o magistrado saia da frente do computador e prestava atenção no que tava acontecendo na audiência, tá? Agora, em casos que você percebe que o magistrado sentencia com base na prova que é mera ratificação, aí eu acho que convém você insurgir e fazer consignar em ata desde logo. Por que consignar em ata desde logo? Porque há jurisprudência, eu falo inclusive isso lá no curso avançado formando criminalista, na semana da imersão falei também, citei qual que é a jurisprudência, nem vou pegar ela aqui pra privilegiar quem assistiu a imersão, quem é aluno do curso avançado, mas se você pesquisar você vai achar que existe jurisprudência que isso viola o artigo 212 do CPP, viola o 212 do CPP, viola o 204 do CPP, que é aquele dispositivo que impede que a testemunha faça a leitura do depoimento, se ela não pode fazer a leitura do depoimento, eu também não posso ler o depoimento pra ela em juízo pra que ela meramente ratifique. Então, isso viola o 212, isso viola o 204, isso viola também, na minha opinião, o 214, que não permite que a testemunha dê suas apreciações pessoais sobre o caso, o interesse é que a testemunha relate o que ela sabe, então se ela tem que relatar o que ela sabe, ela não tem que meramente confirmar, então isso viola vários dispositivos da prova testemunhal, 204, 212, 214, vários, tá? E por que que eu falo pra você pedir já consignar pro magistrado pra que ele conseguir início em ata? Porque aí, Ramon, você vai poder entrar com habeas corpus já contra essa audiência, não vai poder, não vai precisar esperar pra alegar isso em sede de alegações finais, porque alegando isso na sede de alegações finais, você dá chance pro magistrado, e aqui tá o pulo do gato, na sentença, tentar buscar fundamentos pra decisão condenatória em outras coisas que não seja essa prova de mera ratificação. E aí, eventualmente, se você recorrer isso pro tribunal ou até pro STJ com essa sentença condenatória, primeiro, lá caso em que já tem condenação, é muito mais difícil, porque eles estão anulando um caso que já teve audiência, já teve condenação e etc. E segundo, que você dá chance pra tanto o tribunal quanto a STJ quanto o STF falarem que a sentença condenatória não tá pautada apenas naquela prova e que ainda que eles anulem aquela prova não há prejuízo porque há outros elementos pra fundamentarem a condenação do seu cliente. Então é importante você colocar isso em ata pra já anular aquela audiência de instrução. Beleza? Essa é a minha posição. João? Perfeito. Eu acho muito parecido com isso, mas eu sempre dou um jeito de constar em ata. Eu acho que não tem problema de você constar em ata desde que você não seja sem noção, né? Tenha coerência, bom senso pra constar em ata. Quais são os mais... muito importante sua observação, até vou aderir a ela, vou aderir a ela, vou falar que a conduta do João é a mais cautelosa, sabe por quê, João? E aí você volta a falar, desculpa, deixa eu interromper. Porque vai que a gente no Brasil não tem um respeito ao princípio da identidade física do juiz, vai que o juiz da audiência não é o mesmo juiz que vai fazer a sentença, né? Isso pode acontecer, tá certo, João. João, a conduta do João é muito mais cautelosa que a minha, tá certa, João. Vou mudar até a minha orientação por conta disso. É, não, mas é uma coisa que não exclui a outra, tá? O Tiago, sempre com um brilhantismo muito peculiar a ele, disse o que é feito, né? E aí ele tá falando de uma realidade aqui do Mato Grosso do Sul. Aqui a gente tem os processos que o Tiago atua são de grandes operações, a gente não... Operações a gente não tem mudanças repentinas e constantes do magistrado que vai sentenciar. Muito pelo contrário. Eles procuram manter o mesmo magistrado porque é ele que participou de uma produção probatória muito extensa, tá? Então você vê que não está errado o que o Tiago disse. Agora, eu sempre consto em ata. Como? Peraí. Primeiro, lá na hora aconteceu aquela situação, eu vi que a minha insurgência pode obstar o Ministério Público de continuar com aquela conduta, claro, se eu vejo a possibilidade, eu levanto pela ordem, com toda a educação, peço para que o magistrado advirta a parte que tem perguntado ou simplesmente lido o depoimento que é aquele momento de produção de prova, não de reprodução do que já foi produzido anteriormente. Até porque não faria razão de existir uma inquirição em juízo se fosse só para confirmar, a pessoa poderia confirmar por declaração. Agora, se na hora não vai ser hesitoso o meu pedido, eu conheço o juiz, ele nunca defere aquele pedido meu de advertir o Ministério Público, ele não se opõe, e ele considera a prova, o que eu faço ao final? Lá, quando o juiz abre para as partes e se não abrir, você vai pedir para abrir, para requerimentos, você vai pedir a manifestação das partes na ata. E aí, lá, durante a instrução, durante o depoimento, eu vou anotando ponto a ponto de cada um dos requerimentos que eu vou fazer ao final. Muitas das vezes, eu gasto mais tempo fazendo requerimento no final da audiência do que na própria audiência perguntando. Eu faço ali cinco, seis pedidos ao final da audiência para ser constado em ata e geralmente você pede para eles transcreverem, eles vão transcrever na literalidade. Aí, só não ser extenso também, questão de bom senso, tá? Mas eu sempre consto em ato, por quê? Quando a gente precisa discutir isso em série de recursos, você vai precisar de um elemento objetivo, daí, quanto mais facilitado, melhor ainda. Se estiver na ata, é um printzinho que vai estar ali um paráxito muito facilitado para você apresentar nas suas razões preliminares de recurso, né? Ou de memoriais, se for o caso. Eu sempre digo, João, enquanto você vai pegando outra pergunta aí, que o constar em ata é indispensável, inclusive quando você fala com o magistrado, que hoje a gente sabe que o juiz tem muito aquele automático de dizer, doutor, mas está sendo gravado e etc. O constar em ata é indispensável e a forma de você apresentar isso para o juiz, eu tenho um vídeo aqui no meu Instagram, depois você vai lá no feed e procura, em que eu explico os fundamentos que existem, tanto no CPP quanto no CPC, expressos, de que o juiz tem que consignar em ata tudo que for requerido pelo magistrado, mas normalmente a gente encontra aquela ressalva do magistrado dizendo, mas doutor, a audiência está sendo gravada, e a colega até perguntou aqui, Thiago, e quando o juiz se recusa dizendo que a audiência está sendo gravada? Gente, você tem que dizer para o juiz que o recurso é sobre a ata, eventual impugnação é sobre a ata, você não vai impugnar aquilo que está gravado, porque na hora que você chegar no tribunal eles não vão ouvir o áudio da audiência, eles não vão ver o que está gravado na audiência, ainda que você mande degravar, isso é muito difícil, se fosse degravar ia ficar muito caro, então o recurso é sobre a ata, o recurso é sobre o termo de assentado, então isso tem que de forma indispensável constar no termo de assentado, essa eu vou falar, não é para eu falar, não seria para isso falar, faz o suspense aí, João, que eu vou pegar, porque tem dispositivos legais e vocês esquecem desses dispositivos legais, isso é matéria lá da imersão formando criminalistas, do nosso curso avançado, mas eu vou falar, eu vou privilegiar quem está aqui, João. Manda ver, Tiago, estamos aqui ansiosos, aguardando, Tiago, sempre nos vamos, pulos do gato, Tiago. Eu vou até colocar aqui, João, vou até colocar na tela para o pessoal os dispositivos legais, porque é muito importante, esses são aqueles dispositivos legais que você tem que ter na mão, tem que ter na manga na hora que chega ali na audiência, tá? Eu estou colocando ele aqui na tela, porque esse você tem que ter para mostrar para o juiz, falar, olha só, excelência, está na lei e eu preciso seguir o que está expressamente previsto na lei. Bom, primeiro, está no artigo 405 do CPP, e eu vou mostrar aqui para vocês, o 405 do CPP diz o seguinte, dá para ver, né, João? Do ocorrido em audiência, será lavrado em termo próprio assinado pelo juiz e pelas partes, contendo em breve resumo os fatos relevantes nela ocorrida. Então, olha só, o artigo 405 fala que tudo que aconteceu na audiência tem que ser lavrado no termo, tem que constar no termo de assentado. Então, não é na gravação, o 405 diz expressamente e, aliás, essa redação dele é de uma lei que já é do século XXI, de uma lei de 2008, já existia audiência gravada nessa época que, então, não daram para o juiz falar, ah, isso aí o código de processo penal é antigo, as audiências não eram gravadas, porra nenhuma, dispositivo legal, é de 2008, está previsto expressamente no artigo 405. E aí, eu tenho no CPC mais expresso ainda e a aplicação subsidiária é autorizada no artigo 367, tá, que diz que o servidor lavrará, o servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência. Então, tudo que ocorrer na audiência tem que constar no termo de assentada, está no 405 do CPP, está no 367 do CPC, e no CPC tem uma previsão ainda mais expressa quanto àquelas perguntas indeferidas, e isso é muito interessante, né, que às vezes a gente faz alguma pergunta, é importante, o magistrado indefere, olha o que diz o 459, parágrafo terceiro do CPC, expressamente, ó, as perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo se a parte requerer. Então, não adianta o juiz falar que está gravado, quando pergunta for indeferida, isso tem que estar transcrito no termo de assentada para ficar lá expresso o cerceamento de defesa, beleza? Então, lembrando os dispositivos que eu falei aqui, pode falar, Os dispositivos aqui para a galera acompanhando aqui colocar aqui nos comentários para ajudar os colegas. 405 do CPP, 405 do CPP combinado com o 367, do CPC, 405 do CPP combinado com o 367 do CPC, que dizem que tudo que acontecer na audiência tem que constar no termo de assentada, e esse que eu falei que as perguntas indeferidas também tem que constar no termo de assentada, é o 459, parágrafo terceiro do CPC. 459, parágrafo terceiro do CPC, todas as perguntas indeferidas precisam constar no termo de assentada, 459, parágrafo terceiro do CPC. Aliás, tem também lá numa resolução do CNJ, essa eu não vou ter agora aqui, eu acho, na minha, será que eu tenho essa resolução do CNJ? Tem uma resolução do CNJ, inclusive, João, essa é muito importante para as audiências por videoconferência, eu vou pegar ela aqui, tem uma resolução do CNJ específica para as audiências por videoconferência que determina, João, que seja lida, seja lida a ata de audiência após o encerramento da audiência. Eu estou dizendo isso porque eu sei que em muitos casos o juiz vai todo apressado, acabando a audiência e não abre a ata para as partes dele. Fala, a assinatura é virtual e etc e tal, não precisa ler e o juiz às vezes acaba correndo aquela audiência sem que seja lida o termo de assentada. Deixa eu pegar aqui, porque isso está previsto numa resolução do CNJ, vamos ver se eu acho, se eu não achar. Tá, tá aqui. Resolução do CNJ, artigo 17, parágrafo 2º, artigo 17, parágrafo 2º da resolução 329 de 2020. Artigo 17, parágrafo 2º da resolução 329 de 2020 que regulamenta as audiências por videoconferência diz que é obrigatório que o magistrado disponibilize a ata para que as partes se manifestem, façam a leitura, tá, e isso fique gravado. Então, olha que interessante, isso eu usei, João, porque tive uma desídia num caso aqui do escritório que a audiência foi por videoconferência e eu gravo praticamente todas, mas nesse dia acabei não gravando a audiência por videoconferência e precisava comprovar que algo aconteceu na audiência e não conferia ao que estava no termo de assentada. O magistrado disse que abriu para as partes se manifestarem sobre o 402 aquelas diligências e as partes não tinham nada a requerir, mas ele não fez isso na audiência e ele encerrou a audiência falando que abriu para o promotor se manifestar sobre um pedido meu, então eu entendi que ele ia abrir para o 402. Ele disse que abriu para o promotor se manifestar sobre um pedido meu e eu entendi que ele ia abrir para fins do 402 e saiu lá no termo de assentada que ele tinha aberto para o 402 e as partes não tinham se manifestado. Eu requeri algo na frase do 402 e ele falou que aquilo já tinha precluído porque constava no termo que ele tinha aberto para as partes e as partes não se manifestaram. Achei aquilo de uma maldade do magistrado porque ele sabe que não abriu e aí eu precisei lançar a mão dessa resolução do CNJ porque tinha que constar na gravação e na gravação constava ele se despedindo e acabando a audiência super rápido e ao mesmo tempo desligando a audiência. Então eu consegui comprovar que ele não observou essa resolução do CNJ, não respeitou essa norma da videoconferência e com isso consegui a reabertura do 402. Beleza? Show de bola! Você que está aí almoçando nem imaginou que ia vir uma pancada de informação dessa, né? Nosso clube criminal ele é muito mais completo muito treinamento pago por aí que a gente vê na internet que não ensina quase nada, né? Bora lá, Thiago! Despensadas as críticas olha a pergunta embaixo aqui. Eu selecionei essa pergunta do Lucas do advogado Lucas justamente porque ela parece simples mas ela tem uma profundidade enorme vários aspectos vários institutos a gente pode abordar a partir dela quem é membro da comunidade o Alisson, a Lívia, a Pâmela quem mais está aqui tem vários membros da comunidade que estão aqui da comunidade criminal na prática a gente sempre diz na sala secreta que não existe pergunta simples ou boba toda pergunta que a gente levanta sempre dá discussões sensacionais e olha a pergunta do advogado Lucas aqui ele diz em audiência a juíza qualifica e inquire o réu o MP nada pergunta e ele pergunta se tem nulidade da ausência de perguntas do Ministério Público e pelo que eu entendi do fato do juiz qualificar e inquirir o réu vamos lembrar do artigo 212 noções preliminares antes da gente falar sobre a inquirição do réu eu acho que a pergunta aqui ela também pode ser uma dúvida de várias pessoas peraí há dois momentos na audiência há um momento onde o juiz qualifica e passa a palavra às partes e há um momento onde o juiz qualifica e faz perguntas muitas das pessoas confundem o que dispõe o artigo 212 que diz sobre o cross-examination e acabam achando que o juiz não pode fazer perguntas para o réu então inicialmente abre aí no seu badmé com você que está aí Tiago se puder colocar na tela o artigo 212 o artigo 212 eu prevê o cross-examination no código de processo penal diz estou colocando João estou colocando aqui para o pessoal beleza o artigo 212 acompanha aí as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente a testemunha não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta não tiverem relação com a causa ou importarem repetição de uma outra já respondida e aí ao final do parágrafo único diz sobre os pontos não esclarecidos o juiz poderá complementar a inscrição então primeira coisa que a gente tem que abalizar o nosso conceito de que perguntas o juiz pode fazer primeiro o artigo 212 fala de perguntas às partes as perguntas das partes às testemunhas então a gente não está falando de réu a gente está falando de testemunha o juiz vai qualificar vai tomar o compromisso ou não dizer a verdade saber se ela é informante ou se ela é testemunha e depois de tomada essa qualificação e esse compromisso ele vai transferir a palavra para as partes e as partes vão fazer um exame cruzado testemunha de acusação recebe a ela são perguntadas as perguntas de acusação e depois de forma cruzada a defesa faz as perguntas daquilo que achar interessante a testemunha o contrário também testemunha de defesa é inquirida pela defesa e depois do exame cruzado o Ministério Público faz a inquirição da testemunha de defesa e aí o parágrafo fúmico ele é maravilhoso porque o pessoal simplesmente fecha os olhos e esquece o que está dito ali ele fala que o juiz vai poder complementar a inquirição mas sobre os pontos não esclarecidos ele não fala sobre os pontos não abordados então a primeira coisa a matéria que o juiz está perguntando foi perguntada pelas partes ok se o ponto não ficou bem esclarecido naquele ponto perguntado pela parte aí sim o Ministério Público vai poder complementar aquilo que não ficou esclarecido diga Thiago num exemplo bem didático do que o João está falando aí se o Ministério Público perguntou qual era a cor da camisa do acusado na data dos fatos e a testemunha disse que era azul e na hora que a defesa perguntou a testemunha disse que era verde água percebe? verde água e azul muito parecidas ela respondeu azul para acusação e verde água para defesa quanto a cor da camisa do acusado na data dos fatos o juiz pode utilizando a margem que lhe permite do parágrafo único do 212 pedir para ela esclarecer se a camisa era azul ou era verde água se era mais para o lado azul se era mais para o tom verde agora se ninguém perguntou qual era a cor da camisa do acusado o juiz não pode fazer essa pergunta porque daí não seria uma complementação dos pontos não esclarecidos aí seria uma inovação uma pergunta sobre um fato que não foi perguntado pelas partes para testemunha e ao juiz não caberia essa pergunta é isso né João? perfeito perfeito sensacional tá? então é basicamente isso entenda cross examination ele prevê que as partes farão as perguntas às suas testemunhas agora eu quero passar a bola para o Tiago olha a pergunta que interessante do Lucas ele fala assim o juiz qualificou e inquiriu o réu as perguntas foram feitas diretamente pelo juiz para o réu e eu já vi advogado bobeando isso na hora que o juiz começa a perguntar para o réu o advogado levanta a mão pela ordem excelência artigo 212 cross examination não sei o que transfere a palavra às partes e aí simplesmente toma um sabãozinho ali né Tiago o juiz qualificou e inquiriu o réu tem alguma nulidade e para além disso porque a pergunta é meio óbvia mas para além disso quando acontece nulidade quando o juiz começa a perguntar para o réu vai lá João bom é algo que eu sempre falo também tá é que o juiz não pode ser protagonista do processo aqui alguém colocou também Apoliano Carvalho muito interessante juiz não está lá para ser o protagonista do processo juiz não está na ação penal para ser o protagonista ele pode perguntar e é a ele que cabe inicial interrogatório está previsto lá no artigo 187 aquela previsão de que o interrogatório tem duas partes na primeira parte ele faz a qualificação parágrafo primeiro e na segunda parte ele pergunta sobre os fatos só que eu sempre digo para vocês que o parágrafo segundo é um limite da atuação do magistrado no interrogatório e o parágrafo segundo ali traz em oito incisos quais são as perguntas que devem ser feitas pelo magistrado não cabe ao magistrado tentar pegar o réu em contradição não cabe ao magistrado colocar o réu contra a parede não cabe ao magistrado apertar o réu no interrogatório cabe ao magistrado fazer as perguntas do 187 parágrafo segundo que são perguntas na maioria das vezes objetivas e que não exigem dele uma contradição ele não é contraditor contraditório entre as partes quem faz o contraditório é o promotor se o promotor acha que tem alguma coisa na resposta do réu que não bate com o que está na denúncia com o que tem de elementos colhidos na fase de investigação é o promotor que tem que responder o juiz quando ele torna um juiz protagonista ele corre o risco de se tornar suspeito ele torna o risco de estar se tornando parcial e aí a gente tem que olhar lá na decisão do Supremo Tribunal Federal que anula um dos casos da Lava Jato que eu nem somo qual é o caso aqui para não gerar polêmica mas aquela decisão do Supremo que anula um dos casos da Lava Jato entendendo que o Moro foi parcial um dos elementos analisados é a conduta dele na audiência de juiz protagonista de juiz que no interrogatório faz todas as perguntas e o promotor não precisava nem trabalhar então é o juiz que cabe começar o interrogatório o interrogatório é iniciado pelo magistrado mas ele tem que tomar cuidado de não ser o protagonista deste interrogatório de não querer colocar o réu contra a parede de não se mostrar muito parcial nesse interrogatório subpenda se tornar um magistrado suspeito beleza? Ô João acrescenta algo que você tem a acrescentar sobre isso que eu quero depois volta pra mim que eu quero falar um negócio sobre isso não, eu quero só terminar a pergunta do Lucas pergunta interessante a gente fez todo esse intro e ainda não respondeu a pergunta dele a pergunta dele era e aí quando o juiz faz isso já entendeu que pode o juiz pode perguntar pro réu já anotou aí 187 parágrafo segundo que é o abalizamento das perguntas do Ministério Público agora e se o promotor não pergunta e se o promotor não pergunta e por que eu fiz esse entróito todo? porque eu queria chegar exatamente aí tem situações que não se faz necessário perguntas porque simplesmente o juiz fez o papel do promotor e aí você vai no parágrafo segundo nos incisos do 187 e aí você vai olhar tudo que o juiz perguntou fora daquilo que a lei prevê que ele deveria perguntar e aí cada pergunta que você vê que excede os limites de cada um dos parágrafos do 187 aí você vai em sede alegações finais ou até mesmo em recurso você vai requerer que reconheça a parcialidade daquele magistrado assim como foi reconhecido naquele caso que o Tiago acabou de citar aí então o Ministério Público não fazer perguntas ao meu ver inicialmente pelo menos de forma preliminar não tem uma nulidade justamente porque a gente tem o réu em defesa agora a sociedade em defesa não o Ministério Público simplesmente achou que os elementos escolhidos foram suficientes correto Tiago continue correto não eu queria contar para vocês na semana passada eu estava numa reunião até postei aqui um trecho com um colega advogado da Argentina eu tenho um cliente que tem implicações do processo aqui e na Argentina e conversava com um colega advogado argentino nunca tinha tido contato com um advogado argentino eu já tinha tido contato com professores argentinos mas eu achava que essa era uma visão dos professores da academia porque se discute muito na academia sistema acusatório e sistema inquisitório mas a gente vê pouco se discutir pelo menos até os processos da Lava Jato porque ali a adoção do sistema inquisitório ficou muito flagrante escancarado pela mídia mas se a gente perceber a adoção de um sistema inquisitório é o norte é o que baliza a maioria dos nossos processos penais no Brasil muito por conta da nossa legislação mas também por conta da forma que foram educados os nossos juízes os nossos promotores etc mas eu conversava com esse advogado João e achei muito peculiar muito interessante porque uma das primeiras coisas que ele fez questão de me explicar na Argentina foi dizer que olha o processo aqui na Argentina este que a gente está tratando tramita na justiça federal aqui na justiça estadual na província em que eu falo província lá são como os estados nossos na província onde eu falo o sistema já é acusatório o sistema é um sistema acusatório agora na justiça federal ainda não está implementado já está aprovado mas ainda não implementado não em vigência o novo código de processo penal então a gente ainda tem na justiça federal um sistema inquisitório ou alguns dizem misto então ele começou o debate explicando qual era o sistema vigente naquele processo para me explicar implicações processuais de porque aquele processo poderia ou não responder a revelia e etc eu achei aquilo muito interessante porque não é um debate que a gente tem na advocacia aqui e aí ele me perguntou João isso foi surreal ele me perguntou a gente conversando espescadamente sobre a prisão processual e ele me perguntou sobre a prisão processual a nossa prisão processual a mais comum aqui é a preventiva porque a temporária não é uma prisão só para fins de investigação tem prazo limitado 5 dias mais 5 nos casos de crime de outro 30 mais 30 então a gente vê muito pouco prisão temporária com exceção nos casos de tráfico de drogas mas a prisão preventiva a prisão preventiva ele me perguntou especificamente sobre o prazo ele me perguntou qual que é o prazo da prisão preventiva eu falei olha verdadeiramente a gente não tem prazo para prisão preventiva aqui no Brasil aí ele perguntou um acusado pode responder ao processo durante toda a persecução penal preso preventivamente eu falei sim João ele fez assim ele afastou pra cadeira e olhou assustado o sócio dele estava do lado eles se olharam olharam assustado e voltaram então me deu uma vergonha ali uma vergonha assim do estado arcaico de um processo penal que a gente tem no Brasil e a gente só vê isso quando se depara com outros países eu não esperava eu não esperava esses dois choques que eu tive o primeiro dele se indignando o segundo aliás dele se indignando com a nossa prisão preventiva não ter prazo e o primeiro dele começar explicando como funcionava o processo deles usando o termo se o processo era um sistema acusatório ou misto muito interessante assim foi uma experiência das mais interessantes que eu tive em toda a minha advocacia até hoje poxa sensacional a gente a gente tem no processo penal brasileiro um misto de avanço com retrocesso o nosso 3D ele é maravilhoso na prática na teoria mas na prática a gente vê umas coisas que simplesmente há uma relutância enorme em reconhecer o sistema acusatório no processo penal brasileiro na prática vamos lá Tiago já que as perguntas foram encaminhando para instrução e julgamento olha que pergunta interessante do Tayro aqui embaixo qual o melhor momento para usar testemunha abonatória isso aqui divide opiniões pergunta interessante tem gente que acha que é completamente dispensável testemunha abonatória no júri é outra realidade vou falar um pouquinho depois sobre isso mas antes de mais vou deixar claro o que é uma testemunha abonatória ou beatificadora são aquelas testemunhas de conduta são testemunhas que não são diretas para você que já estudou você lembra das classificações de testemunha testemunha direta indireta testemunha de ouvir dizer hear, say, rule no final das contas testemunha abonatória é aquela testemunha que foi arrolada na resposta à acusação para dizer sobre a personalidade do acusado ou situações que são alheias ao próprio fato investigado no processo para qual a importância disso? poxa, lá na primeira fase o juiz ele considera a conduta do réu os motivos os antecedentes considera a conduta do acusado então muitas das vezes as testemunhas abonatórias elas são arroladas pela testemunha pela testemunha não, pela parte e aí qual que é a minha ressalva a minha reserva é a falta de bom senso quantas e quantas vezes já falei isso é a segunda vez que eu faço o bom senso aqui na instrução tem advogados que colocam lá do rol de testemunha cinco testemunhas abonatórias aí no dia da instrução o que acontece de fato? o juiz começa a perguntar tomo compromisso lá ali vai uns cinco minutos aí pergunta a senhora viu o fato? não aí o juiz tá começa a inquirição o Ministério Público não tem o que perguntar aí fica o advogado os dez minutos perguntando para a mãe do acusado que está sendo acusado de algo gravíssimo se ele é uma boa pessoa se ele é estudioso se ele é uma pessoa do bem aí tem laudo lá no processo mostrando câmera imagem mostrando uma série de coisas que o acusado fez qual que é a relevância disso no processo? então a primeira coisa é a falta de bom senso muita gente arrola um monte de testemunha abonatória e fica aquele clima chato horrível juiz odeia promotor fica lá sem saber o que fazer e o advogado sem bom senso fica lá fazendo perguntas e mais perguntas que não vão não tem pertinência direta com o caso que não vão influenciar positivamente o juiz a decidir favoravelmente ao cliente muito pelo contrário pode até cansar o juiz pegar a birra do advogado João uma coisa que eu sempre falo sobre a testemunha abonatória é que a gente tem costume de ouvir as testemunhas abonatórias no final da audiência eu tenho que por estratégia em alguns casos eu gosto de começar o depoimento com as testemunhas abonatórias e a testemunha abonatória justamente para não acontecer essa situação do João justamente pelo bom senso eu vou direto eu vou direto para o alvo se ela é testemunha abonatória eu quero justamente que ela fale as circunstâncias que abonem o meu cliente eu já até digo ao magistrado no início que aquela é uma testemunha abonatória para ele já de certa forma perguntar se ela tem alguma relação com o meu cliente que lhe proíba de ser compromissada e a maioria das testemunhas abonatórias vão acabar sendo ouvidas com informantes não tem problema ela é testemunha abonatória escuta as testemunhas abonatórias e com isso eu falo que eu levo o promotor para o efeito distração porque as vezes o promotor puxa o advogado está começando pelas testemunhas abonatórias será que é só testemunha abonatória será que vai até quando essas testemunhas abonatórias então eu já tive que ter promotor que começou a despachar eu já tive promotor que até saiu da sala de audiência enquanto eu ouvia as testemunhas abonatórias e de repente eu surjo com as testemunhas aquelas mais importantes que vão falar sobre os fatos e etc e as vezes o promotor já está distraído já não está mais contatenado com os fatos já não lembra mais o que disseram as testemunhas de acusação e aí a gente consegue uma melhor produção da prova uma melhor colheita do depoimento da testemunha com o promotor distraído nesse caso eu chamo de efeito distração do promotor eu começo com as testemunhas abonatórias assim como começo com as testemunhas com as perguntas menos importantes viu João eu sempre começo do avesso testemunha abonatória primeiro perguntas menos importantes primeiro show de bola eu vou dar uma sacada agora sobre testemunha abonatória no júri como eu faço primeira coisa pessoal efeito manada sabe aquela situação onde todo mundo está errado e você tem certeza que você está certo todo mundo falou que a terra vou dar um exemplo errado aqui eu ia falar sobre todo mundo falou por exemplo ontem um fato notório ontem teve o eclipse todo mundo falou que teve o eclipse imagina se todo mundo fala assim não teve o eclipse você tem certeza que teve o eclipse tem pessoas que mesmo tendo certeza será que teve eclipse mesmo então no final das contas o ser humano quando todo mundo diz uma coisa às vezes ele renuncia a própria certeza dele ou pelo menos diminui aquele nível de credibilidade que ele tinha na própria razão dele para confiar no que os outros dizem primeiro conceito segundo o mesmo acontece não com a quantidade de pessoas mas com a qualidade digamos que você tenha certeza de algo no processo penal e aí simplesmente você ouve o Zaffaroni falando o contrário eu tenho certeza que você vai antes de afirmar aquilo novamente você vai se certificar peraí será que o Zaffaroni está errado mesmo agora imagina isso no júri seja pela quantidade de pessoas peraí eu tenho várias pessoas idôneas da sociedade falando que o Tiago Buni é uma pessoa do bem o réu Tiago Buni poxa será que todos estão errados imagina só chega uma pessoa de muita credibilidade social sei lá cidade pequena um padre um prefeito alguém que a sociedade ama peraí aquela pessoa ela é amada pela sociedade e essa pessoa que é amada pela sociedade falou vem do acusado falou que ele é uma pessoa que tem uma conduta ele não acredita que essa pessoa seria capaz de fazer isso ele tem convívio e contatos anteriores que fazem ele ter a certeza de que o réu não faria uma coisa dessa e aí não é só a mãe imagina a mãe do acusado falando isso e não a pessoa que tem credibilidade na sociedade falando isso então eu levo pro jurado que é o juiz natural às vezes a credibilidade de uma pessoa que de fato é admirada pela sociedade pra de alguma maneira influir positivamente peraí se essa pessoa que tem tanta credibilidade que é tão amada na sociedade local falou que não foi o acusado ou que acredita que ele não seria capaz disso deixa eu olhar com outros olhos a análise processual lembrando sempre quando a gente fala de testemunha bonatória o pior cenário que tem é você cansar o seu juiz seja o juiz jurado seja o juiz magistrado você ficar fazendo perguntas e mais perguntas levantando testemunhas e mais testemunhas pra falar que o réu é maravilhoso sendo que o objeto do processo penal não é se ele é maravilhoso mas sim se ele cometeu o fato aí simplesmente você tá numa um extremo falta de bom senso ali que pode prejudicar demais o seu cliente vamos pra próxima pergunta vamos lá, João deixa eu escolher alguma aqui pessoal aqui nas perguntas embaixo inclusive vocês podem entrar e curtir aquelas testemunhas aquelas testemunhas aquelas aquelas perguntas que mais são que mais lhe aprazem aquelas que vão servir mais pra você que você mais gostou e aí a gente coloca as que a galera mais curtiu olha aqui essa pergunta é interessante já quero até que o Thiago comece com ela porque essa pergunta é bem legal HC com base no 316 parágrafo único já no STJ o HC o juiz revisa perdeu o objeto? então são duas as perguntas que eu acho que podem ser extraídas dessa pergunta a primeira a pertinência de um HC pelo 316 parágrafo único que previu o prazo de 90 dias pra que a prisão seja reavaliada caso contrário a gente tem a disposição que haveria uma ilegalidade e aí a segunda parte da pergunta é o HC já está no STJ o juízo revisa depois dos 90 dias perdeu o objeto desse pedido no HC? bom primeiro eu não entraria mais com o HC com o único fundamento de que houve violação do 316 parágrafo único ah Thiago mas o advogado não pode desistir nunca você sempre diz que ainda quando há teses nos tribunais fixadas em sentido contrário a advocacia é quem faz a jurisprudência ser alterada com certeza não tem dúvida disso foi a advocacia que alterou o entendimento sobre a busca domiciliar sem a prova inequívoca do consentimento do morador foi a advocacia que alterou o entendimento sobre a necessidade de observância do artigo 226 do CPP para reconhecimento de pessoa sobre pena de nulidade do ato mas a gente tem uma decisão do Supremo que é muito recente numa ação direta de inconstitucionalidade que julgou ser constitucional o 316 parágrafo único mas dando interpretação para ele de modo a entender que a não observância do prazo de 90 dias não provoca automática revogação da prisão preventiva então essa decisão é muito nova ela é muito recente acreditar que a gente vai alterar o entendimento da jurisprudência agora é demais então eu não entraria com um HC somente com o fundamento no 316 parágrafo único salvo você salvo você a tua única intenção não é verdadeiramente soltar o teu cliente é descobrir quem que é o prevento para começar a construir desde a primeira instância um HC pensado para aquele que vai julgar ou no tribunal ou no STJ ou no Supremo o teu abrescorpos aí seria interessante você solta um HC lá em cima com essa tese que você sabe que não vai virar e evita entrar em outros argumentos para quando você subir com um HC que é verdadeiramente o teu HC forte eles alegarem que é mera repetição de pedido que você não está trazendo fatos novos e não quererem conhecer e entender o que é reiteração de pedido aí compensaria agora um HC só para isso eu não entraria um HC só para discutir esse 316 parágrafo único eu não entraria e nesse caso já que você me perguntou respondendo especificadamente a tua pergunta há perda de objeto se depois que eu entrei com o HC o magistrado revisou sim há perda de objeto provavelmente não vão conhecer do seu HC nem vão apreciar ele porque vão alegar que já houve perda de objeto perfeito sensacional mais uma pergunta respondida de forma brilhante pelo Thiago e mais um podcast realizado fico muito feliz com a presença de todos vocês vamos aqui finalizando e até a próxima quarta-feira toda segunda e quarta-feira nós temos o encontro marcado aqui no Clube Criminal muito obrigado a você que está ao vivo nos assistindo obrigado a você que está no replay no Spotify ou no YouTube Clube Criminal é o podcast mais amado da advocacia criminal onde a gente se encontra troca informação estratégica cresce junto e se aproxima cada vez mais